Bom dia, boa tarde, boa noite, oi meninas, ó, hoje então a nossa aula vai ser uma capinha de caderneta de vacinação e esse vai ser o nosso molde, tá? O molde já está disponível lá no nosso grupo secreto, tá ok? Então essa é uma menininha, ó, clique de uma menininha, ela fica bem bonitinha, tá? Eu fiz ela agora essa semana, olha, uma capinha, você pode fazer ela de várias formas, tá? Essa aqui é um desenho base, tá? Pra ela você pode colocar de várias formas, aplicar ela de diversas maneiras, tá? Uma capinha bem bonitinha, tá? Essa aqui eu decorei todo o EVA, fiz frente e costa, tá? Mas normalmente eu só faço a frente, a costa fica lisa, tá? Mas aí fica a seu critério e a seu gosto. Esse aqui, ó, é o nome que eu fiz, também peguei uma fonte na internet, né? No Word, fiz a fonte que eu queria, escrevi o nome, ampliei ela até o tamanho que eu queria, passei pro papel e aí depois só fiz o molde aqui passando pro EVA, como eu já ensinei pra vocês, tá bom? Então essa aqui que nós vamos fazer hoje, um pouquinho diferente dessa, mas vai ser nesse modelo, tá? Mais ou menos. Olha, então aqui o molde, depois de ter pego o molde, vocês vão passar o molde tudo pro papel, vai cortar as partes do molde, tá? Direitinho, depois que você cortou a parte dos moldes, você vai cortar ela toda no EVA. Todas as partes do molde estão aqui no... Ui, perdão. Estão aqui no EVA, duas mãozinhas, a perninha, o rostinho, os sapatinhos, tá? Nos sapatinhos, olha, eu cortei no EVA brilhoso, tá vendo? E aí eu fiz um detalhezinho de um lacinho aqui, peguei essa cola, essa cola não, essa tinta, tá? Você pode fazer... Essa aqui é a tinta normal, tá? De tecido, só que vem nesse potinho. Você podia colocar... Pode usar também a Crepuff, que é muito boa também, tá? Dá um relevo, tá bom? Ó, então fiz aqui um detalhezinho bem bonitinho, um sapatinho de cadarço. Peguei aqui a minha roupinha, olha, fiz as marcações, eu fiz com... Com a tinta também, peguei no pincel e passei aqui com a tinta, mas você pode fazer com lápis, tá? Do jeito que você quiser. Os de bracinho, você pode fazer também aqui do ladinho, ó, na mãozinha, é... Fazer um sombreado. No rostinho também, tá? Eu preferi não, ó. Já pintei os olhinhos, já fiz a boquinha, a marcação da boquinha, os olhinhos, depois eu vou terminar de pintar ele, tô esperando terminar de secar, tá? A boquinha também vou pintar e os cabelinhos, ok? Feito tudo isso, a gente vai juntar as partes. Pro acabamento do vestidinho, tá? Eu vou fazer com... Com um TNT... Com um TNT... Um TNT, tá vendo? Um TNT de bolinha, tá vendo? Então eu vou pegar o TNT e eu vou cortar pra fazer a sainha, tá? Uma sainha dela, eu vou pegar um retângulo, um pedaço do TNT, viu? Pra fazer a sainha. Aí fica a seu critério, vai do formato que você quer a sainha. Se você quer ela muito cheia, se você quer ela mais ralinha, pode fazer também no Eva, tá? É porque eu tenho esse TNT aqui de poá, que poá são essas bolinhas, né? Estampadinha, eu acho ele tão bonitinho, tem bastante aqui, então eu vou aproveitar esse TNT que eu já tenho, tá bom? Então, com um TNT assim de poá, eu vou dobrar aqui, vou fazer um corte aqui, ó, na diagonal, venho aqui com o restante, eu faço aqui uma voltinha. Já tá bem grande, ó, porque olha o tamanhinho da blusa, viu? Olha o tamanho da blusa, é totalmente desproporcional. Mas o que eu vou fazer? Eu pego meu molde, tá? Que eu tenho, que tem a minha boneca principal, eu vou botar aqui, eu vou medir o tamanho da sainha. Então, olha, o meu tamanho da sainha, ela tem que ter no máximo 4 centímetros. Então, eu vou vir aqui e vou tirar 4 centímetros, ó. Vou pegar aqui a minha sainha e vou marcar aqui, ó. 4 centímetros. Eu vou tirar até com 4 centímetros e meio, ó. 4 centímetros e meio. Vou vir aqui de novo e vou cortar. Dessa vez eu vou cortar até fazendo uma ondinha aqui, ó. 4 centímetros e meio, viu? Vou franzir aqui com a colinha de costura mesmo, tá? Ou você pode colar com o dedinho. Eu prefiro fazer linha de costura porque ela não fica correndo, tá? Vou franzir aqui a minha sainha todinha, tá bom? Pra poder ela ficar firme no lugar e eu conseguir colocar ela de boa. Deixa eu pegar minha linha aqui. Aí se eu laço a minha agulha. Desculpa, menino, já era pra ter separado isso aqui. A linha e a agulha, mas eu esqueci desse detalhe dessa linha que eu costurava. Deixa eu só pegar aqui, ó. A agulha era. Deixa eu ver se eu acho com a agulha aqui rapidinho. Que esteja mais fácil. É só porque a gente quer uma agulha mais fácil, a gente não encontra. É só porque a gente precisa dela mais prática aqui, o mais rápido possível. A gente não vai encontrar a agulha. Deixa eu estar aí só que a gente cola. Pronto. Vamos colar. Vamos colar. Uma vez que a gente não acha a agulha, vamos colar. Meninas, não reparem se vocês ouvirem uns sons diferentes. Gente, é que meu menino tá em casa. E ele, quando tá em casa, toda hora ele quer falar. Toda hora ele quer conversar. Tá pedindo alguma coisa. Então é bem provável que vocês vão ouvir, tá? Vou deixar minha cola quente aqui já ligada. Porque pra colar essa sainha eu procuro a cola quente. Tá? Então, feito tudo isso, você vai reservar essas partes, tá? Reserve. Guarde aqui essas partes separadas. Porque agora eu vou ensinar vocês como fazer a marcação. Mãe. Pra capinha. Pra que ela dê certinho. Preciso de uma folha. Desculpe, viu? Vamos lá. Vamos continuar, então. Você vai pegar o seu EVA, a folha de EVA que você tiver aí, tá? Essa folha de EVA eu tenho, ó, inteira. Ela tem uma medida de 60 cm por 40 cm, tá? Você vai pegar essa folha de EVA. Você, se você quiser fazer a caderneta com um bolsinho por dentro, você vai usar a largura dela de 60 cm. Se você quiser fazer a caderneta sem bolsinho, que é como eu vou ensinar pra vocês, você vai usar aqui a altura dela que é de 40 cm, ok? Então você vai cortar ela todinha nessa extensão aqui dos 40 cm. Você vai cortar ela todinha aqui nos 40 cm. A gente vai tirar 40 cm por 22 cm, tá? 22 nesse lado, 22 do outro lado, marca e corta, ok? Cortou os 40 por 22, ela vai ficar nesse tamanho aqui, tá bom? Eu peguei essa e fiz uns desenhos aqui no próprio EVA, na parte da frente, que eu quero que apareça. Então eu fiz uns desenhozinhos aqui, tá bom? Na parte da frente, olha, com a própria cola, com a cola não, com a tinta, tá? Eu fiz umas bolinhas, fiz umas ondinhas, esperei secar, já tá seita. Então aqui na parte de dentro, eu vou virar na parte de dentro e eu vou fazer a marcação. Aqui, né, essa que tem 40 cm, eu marco 4,5 cm pra fora. Ó, 4,5 cm desse lado, aqui em cima, 4,5 cm aqui embaixo. Aqui eu marco 4,5 cm nessa ponta, 4,5 cm nessa outra ponta, tá bom? Porque essa parte é a parte que vai ficar virada para dentro, que vai fazer o acabamento da capinha. Olha, deixa eu pegar a capinha do meu filho, tá vendo? Essa parte aqui de dentro, olha, onde você vai encaixar a caderneta, porque ela é removível, tá? Então, ó, você vai encaixar a caderneta aqui, tá bom? 4,5 cm. Depois dessa marcação, você vai vir com o palitinho, tá? E vai marcar de ponta a ponta, não faça com muita força. Exerça um pouquinho de força, mas não muito, senão rasga o EVA. Então você vai só marcar, ó. Marca, faz duas vezes essa marcação, de um lado. Depois você vem do outro lado, faz a marcação dos 4,5 cm. Em cima, 4,5 cm embaixo e vai vir com o palitinho, ó. E vai marcar também. Percebam, olha, que ela ficou marcada, olha, mas ela não rasgou, tá vendo? Olha, nem marcou desse lado, tá vendo? Ela só ficou marcada desse lado, porque eu botei força, mas nem tanto, tá bom? Depois de ter feito essa marcação, essa é a parte que vai ficar virada para dentro. Então você vai pegar, eu sugiro que você use a cola instantânea. Cuidado nessa hora, porque você se botar muito, a sua capinha é capaz de não entrar. Então você, ó, coloque o mínimo possível aqui na beirinha. Ó, se vocês vão conseguir ver a cola, ó. Bem pouquinho, tá vendo? Brilhosinho ali, é a cola. Bem pouquinho nas duas pontinhas. Essa linha que você fez, vai servir para marcação, para na hora da dobra, olha. Olha, cola lá, cola lá em cima. Cuidado para não colar torto, segura e espera um pouquinho. Aperta bem. Para que ela fique fininho. Tá bom? Ó, não pode passar muito, ó. Porque senão ela vai dar essa... Não sei se vocês vão conseguir ver, minha cortina está fazendo uma luz aqui diferente. Deixa eu dar uma fechada aqui para ver se vocês conseguem ver melhor. Olha, se você colar muito, na hora que você passa a cola, olha, ela fica com uma barba aqui, ó. Muito grande aqui, ó. Uma sobra muito grande. Às vezes a capinha de caderneta não cabe. Então, passa o mínimo possível por dentro, tá? Ó. Bem pouquinho eu coloco normalmente assim, só para ter certeza que colou. Tá vendo? E para não ficar muito para dentro. Então, eu vou, ó. Com a minha própria régua, eu venho demarcando aqui a pontinha, para ir até o fim. Para a capinha entrar também do direito, ó. Então, ela ficou bem coladinha desse lado. Vou fazer a mesma coisa com o outro lado. Eu passo a cola. Bem na beirinha. Bem pouquinho também. Porque não adianta passar na beirinha e passar um montão. Porque depois ela acerta. E aí ela vem exagerando. Então, ela passa a cola, seguiu, espera. Olha. Desse jeito, você não precisa ela ficar removível. Você não precisa ficar pedindo a caderneta emprestada para a pessoa que pediu para fazer a capinha. Você pode ter a sua, do seu filho, de alguém. Pode ter uma como base. E sempre usar ela como base. Aqui em casa eu faço assim. Porque elas são padrões. As cadernetas são todas padronizadas. Então, eu já coloco a minha aqui, encaixo de um lado. Venho, dobro aqui, ó. E encaixo do outro lado. Para saber se for certinho. Olha. Ela fecha e cabe certinho. Viu? Ó. Certinho. Sem falha, sem dobra, sem ficar faltando enquanto nenhum. Viu? Fica perfeito. Tá bom? Então, aí agora vem a sua criatividade na hora da decoração. Viu? Então, eu vou decorar. Essa capinha. Em rosa e verde. Tá bom? Então, olha. Eu vou botar aqui essa aqui com o bordinho. Esse babadinho aqui com o bordinho aqui no meio. Vou medir. Começa aqui. Aí eu venho. Corto onde eu medi. Dessa vez eu vou, tô usando essa cola aqui, ó. Que é cola universal. Cola universal. Tá bom? Vou passar a cola lá onde eu quero que fique. Passei a cola lá. E vou colocar o meu adereço. Que eu quero que fique. Tá bom? Coloquei o meu adereço, que é a minha fitinha. Vou pegar aqui também. Um brilhozinho. Que eu gosto de brilho. Acho que o brilho da luz. Nas capinhas. Tá bom? Vou pegar aqui um brilhozinho que eu tenho meio esverdeado. Vou colocar aqui como acabamento. Vou medir o tamanho. E vou colar. Ok. Passo a cola também universal. Pode ser a cola quente, viu? Pode ser a cola de silicone. Eu tô usando essa universal, porque ela já tá quase terminando aqui. Mas ela é como se fosse a de silicone também, tá? Eu só não sugiro a vocês usar a cola de contato. Aqui, ela cola muito bem. A cola de contato cola essas pedrarias muito bem. Mas a compensação, ela é meio amarelada. Então, ela vai deixar uma cor mais amarelada, tá? Então, eu sugiro usar uma que seja mais transparentezinha. Então, a cola de silicone é a melhor opção. Tá? Ou essa sim. Então, ó, colei, viu? Fiz um acabamentozinho. Minha capinha já está ficando, ó, bem mimosinha assim. E eu vou vir, então, agora... A base da minha capinha tá praticamente pronta. Aqui, você pode colocar um velcro, tá? Se você achar melhor, você pode colocar um velcro aqui. Com a própria sobra aqui do EVA que você usou, você pode colocar um velcro. Ó, eu coloco uma tirinha. Então, eu meço aqui o tamanho que eu quero. Daqui que vai até lá atrás. Aqui na frente. Aqui vai até lá atrás. Em torno de nove centímetros, tá? Eu venho aqui. Eu passo a cola instantânea porque eu acho que fica bem mais rápido. Eu meço de novo. Eu meço sempre pela frente, tá? Nessa aqui. E a parte de trás eu venho lá e colo. Colei. Segundo um pouquinho. Espero um pouquinho. Venho com velcro. Eu já compro velcro e enrolo, tá, gente? Eu venho com velcro. A parte mais grossinha, ela fica pra cima. A parte mais grossinha do velcro eu boto para cima. Que ela gruda melhor. Passa cola quente. E colo. Segura. Escolho um pouquinho. Escolho. Escolho um pouquinho. Escolho um pouquinho. Escolho. Eu vou com o peixinho. Eu vou ver aqui, gente. Posso colocar ainda um botão, uma pérola, o que for aqui, né? Eu vou usar uma pérola. Vou usar uma pérola grande. Eu vou usar uma pérola grande agora, gente. Eu fiz mais alterações aqui em trás. E de guardar as coisas. Vou pegar uma pérola grande. Vou usar a cola quente. E vou colocar lá a minha pérola grande. Um. Eu tenho um outro acabamento. Se eu quiser também eu posso fazer mais coisa, tá? Colocar mais outras coisinhas aqui. Mas eu vou usar só a pérola grande mesmo. Bom? Então eu vou reservar agora essa parte. Vamos à montagem da boneca. Olha. Os olhinhos já foram pintados. Eu vou reforçar aqui esse branquinho. Do bolinho. Vou vir aqui. Vou dar uma reforçadinha aqui de leve. Reforcei. Só pra ficar bem branquinho mesmo. Eu gosto do fundinho bem branquinho. Pra tirar aquelas imperfeições do pincel. Quando a gente passa que ele vai deixando. Tá. Vou aproveitar já um pouquinho dessa branquinha. Vou passar aqui também na boquinha. Quero dar um gloss no cabelo. Feito isso. Tá? Vamos à montagem. Na montagem. Eu sempre gosto de usar a minha peça guia. Tá? Pra gente poder ter noção de onde vai encaixar as coisas. E ela não fugir do tamanho. Tá bom? Então ó. Eu venho aqui. Eu vou pegar o fundo da minha boneca. Que é o cabelo. Vou me... Vou posicionar lá. Ó. Vou pegar o rostinho dela. Pode ser palestratânea. Pode ser pala quente. Pode ser o que você quiser. Eu vou aproveitar a pala quente. Que já tá aqui quentinho. Posiciono lá mais ou menos na altura. Que é... Ó. O molde, tá? Botei roxinho. Ó. Aí eu venho com a franjinha. Vou posicionar a franjinha também. Já aqui eu vou usar a cola instantânea na franjinha pra não borrar. Passo cola instantânea nela toda, tá? Em cima e embaixo. Vou usar lá. Vou colar. Colei. Viu? Vou pegar aqui o meu corpinho. Que é a roupinha, ó. Vou posicionar. Passar uma colinha no queixo da boneca. Porque é o queixo dela que vai ficar ali. Só no queixo. E vou, ó. Posicionar. E colei também. Viu? Agora eu venho com o corpinho, tá? Se eu tivesse já feito aqui antes com a... Com a linha aí ia ficar melhor. Vou tirar uma rebarbinha que eu tô achando que tá grande aí nessa roupinha. Vou vir aqui e vou colar. Vou passar aqui, ó. Cola quente atrás. E vou franzir um pouquinho. Cuidado com o dedo, tá, gente? Não sei se vocês estão conseguindo ver. Tá com muita luz aqui hoje. Lentinho. Do ventilador. Tá ajudando aí. Tô fazendo uma luz aqui. Diferente. Ó. Vou franzir aqui mais um pouquinho. Passar cola. Quente aqui no beirinho. Bem pouquinho de cola. Não. Passar assim com a mão. Pra grudar uma parte do TNT na outra. Ó. Vendo aqui. Vou fazer no outro. Mais uma banda. Mais um pouquinho. Mais uma banda. Franzir a parte de cima. Ó. Eu vou colar ela. Vou colar ela. Passo cola na parte da frente, tá? E colo ela no fundo da minha blusinha. Olha. Na parte de trás da minha blusinha, tá bom? Coloquei na parte de trás, ela ficou lá. A Nikita, nossa. A Nikita, nossa, ficou muito grande, muito tamanho, muito maior do que aquela ali. Você vê que, sem problema nenhum, faz o corte aqui que você achar que precisa fazer, pra que o tamanho da saia fique de acordo com o que o tamanho da saia fique de acordo com o que lhe agrada. Tá bom? Você vem fazer o corte. Eu fiz o cortezinho. O corte, achei que ela ainda tava muito grande, agora tá aproximado o tamanho. Vou vir aqui no meu corpinho, que é a minha perninha. Vou passar a cola quente, porque ela vai no TNT. Vou medir aqui a altura aqui, ó, da saia com a boneca. Colo lá na saia. Vou vir na mãozinha. Uma mãozinha vai ficar pra cima, tá? Lembrando que os dedões são sempre pra cima, tá? Uma mãozinha vai ficar pra cima, porque ela vai estar segurando alguma coisa. E a outra mãozinha vai estar pra baixo. Mas se você não quiser botar ela segurando nada, você pode botar as duas pra baixo, viu? Uma mãozinha pra baixo, uma mãozinha pra cima. Vou vir com o meu sapatinho agora, tá? Eu passo cola lá também na beirinha dele e colo aqui na bordinha o meu pezinho. A minha perninha que já estava colada. Cola os dois sapatinhos. Ó, eu meço aqui, ó, no tamanho da minha boneca, do meu molde, tá vendo? Que aí eu não perco o tamanho dela, ela não fica exagerada, eu não perco onde cada coisa tem que ficar, ó. Ela está praticamente pronta, viu? Então eu tiro o meu molde aqui agora. E eu vou usar acabamentos, adereços que você vai colocar do jeito que você gosta, viu? Olha. Como eu botei o sapatinho dourado, eu vou fazer ela com um cintinho douradinho também. Então eu corto um pouquinho do estraço, tá vendo? Vou colar aqui em cima, vou medir. Deixa eu medir primeiro. Medir. Vou tirar aqui que tem de sobra. Você pode usar, eu prefiro a cola de silicone, tá? Vou botar com os tracos, porque ele tem uma borrachinha atrás, e às vezes a cola quente você passa, e essa borrachinha derrete. E aí fica um acabamentozinho mais feinho. Como eu sou meio detalhista pra essas coisas, eu prefiro a cola de silicone líquida, tá? Mas a minha cola já está terminando, a minha cola de silicone líquida. Por isso que eu quase não estou usando ela. Ela já está terminando. Então fica difícil de tirar dela, ela tem que sair pra comprar, ainda não conseguir tempo pra ir. Vou botar aqui o brinquinho, que eu gosto de brinquinho, então eu venho com uma meia pérola. Isso tudo porque eu estou esperando o olho secar também, tá? Então eu estou aproveitando e adiantando outras partes. Eu venho aqui com uma meia pérola, colo de um lado. Outra meia pérola. E colo do outro lado. Ok? Olha, como já está mimosinha a nossa bonequinha. Está bem graciosa já. Aí eu venho aqui agora com o acabamento do olho, tá? Vocês podem usar a caneta preta já direto no olhinho se já estiver seco. Mas como a minha não está seca porque eu refiz aqui, passei por cima, achei que estava fraco. Então eu vou vir aqui com a tinta. Vou pegar o cabo de um pincel que eu tenho. Vou pegar o cabo de um pincel que eu tenho com a tinta preta. Esse aqui você exagera, tá? Faz um olhão preto. Bolotão preto. Porque esse aqui não vai ser colorido. Se você quiser fazer colorido, você faz uma parte colorida e depois você vem com a preta. Esse aqui eu não vou fazer colorido. Então eu vou exagerar nesse pretinho que eu vou colocar agora, tá? O ideal é esperar secar bem sequinho. Excesso de tinta aqui. Faz um olhão bem preto. Fixo com o pincel. O cabo do pincel. Tô achando que o cabo do pincel não tá muito bom. Ou é a tinta que tá grossa demais. Esse pincel também não vai dar certo. Vou pegar o outro de pontinha mais fina, que eu tinha usado com o branco. Vou dar uma lavadinha aqui nele. Vou vir aqui. Viu? Vou dar uma pintadinha aqui, ó. E os olhos. Vou fazer o acabamento bem bonitinho dessa parte preta. Vocês sabem que eu gosto de um acabamento. Acabamento é tudo nas peças, né? Então, vou pintar, vou preencher todo o espacinho. Pode ser com a caneta. Com a caneta fica até mais fácil. Mas aí você tem que esperar a tinta secar bem sequinho. Senão ela pode estragar a sua caneta. Tá bom? Já mostrei pra vocês aqui o repositor de carga de caneta permanente, né? Mas eu vou mostrar de novo. Só pra vocês lembrarem. Porque é uma boa. Porque às vezes a caneta seca tão rápido. É bom você comprar esse repositor que você não precisa ficar trocando de caneta toda hora. Você só repõe a tinta. E ele é praticamente o preço de uma caneta, mas dá várias recargas. Viu? Você pintou todo o olhinho. Preencheu todo o olhinho. Viu? Mas hoje eu tô esbarrando nessa aqui o tempo inteiro também, ó. Preencheu todo o olhinho. Viu? Vai esperar secar, é claro. Pra fazer o restante dos acabamentos. Tá bom? Então enquanto eu espalho ela secar, eu vou agora já fazer a bochechinha. Vou pegar lá minha palheta de sombra. Vou pegar o meu pincelzinho. Eu gosto da sombra mais rosadinha. Então eu vou, ó, exagerar mesmo. Porque eu gosto dela bochechinha bem rosada. Espalho bem. Onde é a parte da bochecha. Vou deixar ela bem coradinha. Bem coradinha. Bem rosinha. Vendo? Vou pegar aqui agora o meu lápis aquarelável. Tá? Lápis rosa aquarelável. Olha, hoje a minha cortina tá brincando com vocês, viu? Não quer deixar de jeito nenhum, vocês enxergaram as coisas aí. Vou passar aqui, ó. Na boquinha. Um pouquinho do meu rosinha. Opa, saiu um pingo muito grande de água aqui. Vou tirar aqui o excesso. Saiu muito. Pode ser com o cotonete, tá gente? Eu dou uma rebatidinha com o dedinho só pra tirar o excesso, ó. Mas pode ser com o cotonete, tá? Dei um rosadinho na boca também, viu? Nada muito exagerado. Só pra dar uma cor, como se ela tivesse com um batonzinho. Bom? Ó. Então agora eu vou colocar no cabelinho dela um adereço. Que pode ser o que você quiser. Pode ser laço, pode ser fita, pode ser flor, pode ser o que você quiser colocar. Tá bom? Eu já tenho esse laço aqui. Eu tô achando ele muito grande. Mas eu tenho algum outro aqui de pita e já pronto. Não tenho nenhum pronto, então eu vou fazer um. Vou ensinar pra vocês a fazer de novo, hein? Um quadradinho. Vou cortar um quadrado. Tá? Você vai fazer um corte na diagonal em todas as pontas. Sem cortar no meio, mas indo até onde você pode ir lá no fundinho. Vai tirar aqui no meio um retângulo, um triângulo. Na parte de cima você tira um triângulo de um lado. Tira um triângulo do outro lado. Ela não vai ficar nesse formato. Viu? Aí você vem. Eu, como esse aqui é brilhoso, eu gosto de deixar o brilho aparecendo. Então eu tiro os triângulos também desse lado aqui. Tá? Eu viro ele e eu colo. Recolo ele, né? Como se ele fosse assim, ó. Colo desse lado. Colo desse lado. Colo lá atrás também. É só virar também, tá? Virei aqui o lado e vou colar também. Pontinho de um lado. Pontinho do outro lado. Segura. Espera secar um pouquinho. Espera esfriar. Coloquei. Esperou. Vai passar. Agora a parte da linha de cima. Como eu também gosto de deixar o brilhinho aparecendo, eu vou só passar essa, tá? E vou colar uma minha pérola lá. Vou tirar. Vou colar. E vou colar uma meia pérola lá nela. Viu o lacinho como ficou? Então, a gente tá praticamente pronta a nossa boneca. Então, a gente volta lá na nossa capinha. A gente acrescenta a bonequinha lá na capinha. Nessa hora você pode colar com a cola que você desejar, com a cola que você preferir. Cola instantânea, cola de silicone, cola que você quiser, tá? Eu vou colar com a cola quente, porque ela já está aqui, ligadinha, quentinha. Então, eu vou aproveitar ela, que já está aqui. Você posiciona onde você quer que a boneca fique. E cola bonita. Olha, soltou no lacinho. Eu vou lá, vou passar a cola lá de novo, porque a cola ainda não secou lá. Olha, minha pérola ficará lá dentro. Tirei a minha pérola, tá, gente? Porque ela parou lá dentro, eu vou usar, então, a maior. Também, hein? Vou usar uma grande. Segurar e esperar secar. Viu o que ela está ficando? Aqui eu posso colocar o que eu quiser na mãozinha da minha boneca, viu? O que você quiser, florzinha, o que você quiser. E também, se você não quiser colocar nada, você também não precisa colocar nada, tá bom? Aí você faz a mãozinha dela mais para baixo, ok? Eu quero colocar. Então, eu vou pegar aqui umas tiras de uns EVAs para fazer um pirulitão. Então, eu vou pegar aqui, ó, um EVA. Eu tinha até ele aqui já pronto, mas eu não estou achando agora. Então, eu vou refazer aqui. Vou pegar várias tirinhas, tá? Coloridinhas. A mesma largura, o mesmo tamanho. Vou pegar uma estirinha. Vou pegar um pirulito bem colorido. Peguei algumas tirinhas que tem o mesmo tamanho, de cores diferentes, tá? Cores bem diferentes, tá? Uma da outra, pode ser vermelha. Você pode colocar pouco o que você quiser nessa hora. Pode colocar, inclusive, cores bem fortes, tá? Eu gosto das cores mais neutras. Mas umas cores fortes também ficam bastante bonitas. Então, eu vou começar com um branco. Um azul. Eu vou grudar com a cola... Pode ser a cola de silicone fria, tá? Ó, vou grudar um no outro. Uma tirinha na outra. Passo cola e grudo uma tira na outra. Vou vir aqui com a outra cor. Vou mesclando as cores. Importante é você deixar um lado das tirinhas. Se você cortar elas de tamanhos diferentes, que foi o que eu fiz aqui, o importante é você colocar um dos lados da tirinha retinho, bem alinhado, tá? Pra fazer o pirulito bem alinhadinho. Bom? Nosso tempo já tá passando muito, gente. Cola lá. Intercala as cores. Vai colando. O importante é que um lado deles fique assim, ó. Todas as cores unidas retinhas, tá bom? Tá bom? Com isso, todas as cores unidas. Espera secar um pouquinho. Eu aqui não vou conseguir esperar, senão a gente não vai conseguir terminar. Mas é bom vocês esperar. Corta a rebaba de um lado. Corta a rebaba do outro. Bom, aquele tipo do mesmo tamanho. Eu vou vir aqui com a cola quente. Que já está quentinha aqui, mas eu gosto da cola instantânea pra isso. E vou vir girando. Tá bom? Ó. Vou vir girando. Vou usar a cola instantânea nesse final aqui pra segurar mais rápido. Deixa bem apertadinho, tá, gente? Não deixa sair, não. Bem apertadinho. Que o meu saiu. Porque não está sequinho ainda. Ó. Soltou tudo, viu? Ó. Porque não está bem sequinho ainda. Não tem problema não. Eu volto com ela aqui e continuo fazendo aqui, ó. O rocombole. A ideia é como se fosse um rocombole mesmo. Você vem aqui, ó. Tem que esperar secar, tá? Espera secar pra você não ter esse problema aqui que eu tive. Ou passa a cola instantânea, que aí seca bem rapidinho. E aí, eu vou com o rocombolezinho. Você vai ver qual o lado que está mais paralelo. Eu vou usar o estilete aqui agora. Vou tirar de um lado. Vou alinhar, deixar bem retinho de um lado. E vou passar de novo. Olha. Viu? A ideia é que ele fique assim mesmo, tá? Vou pegar aqui um palitinho. Aí. Você pega um canudo pra mamãe? Você sabe onde tem um canudo? Lá perto dos biscoitos. Você vai pegar um palitinho pra colocar aqui na mãozinha da boneca. Tá bom? Eu vou fazer um laço aqui pra dar rapidinho. Com o... Lá na cozinha, meu filho. Tem lá. Fazer com essa rendinha que eu tenho aqui. Fazer um lacinho. Pra botar de acabamento no pezinho do pirulito. Obrigada, meu filho. Fiz aqui um laço. Meu filho pegou aqui um canudinho pra mim. Vou medir aqui. Vou passar cola quente. No camudo. Pra grudar ele aqui em cima. Você pode usar a cola instantânea também, tal que você quiser. Então, na pressa aqui, tá fazendo uma borrocada aqui só. Cola segura, espera. Espera secar bem sequinho. Mede de novo se for. Se estiver grande, você corta mais um pouquinho. Então, eu vou colar já com a cola instantânea. Colou. Vai ficar assim. Pra dar um acabamento aqui nessa mão, a gente põe um lacinho. E dá até um charmezinho maior na peça. Ai. O laço não pode ser tão exagerado. Também nada de muito pequenininho. Tá? Pra ficar bem bonitinho, bem gracioso. Você pode dar um acabamento com uma meia pérola. Vou botar uma pequenininha dessa vez. Olha. E o lacinho com a meia pérola. Tá vendo? Então, aqui. Agora eu faço o pontinho de luz nos olhos. Desculpa. Uma gota. Desculpa. Uma gota em cima grande. Uma gota embaixo pequena. Tá? Vou também fazer as minhas. Meus lindos cílios. Porque eu gosto de boneca com cílio, né? Acho que o menino tem que ser bem exagerado nas coisas. Faço os cílios até lá embaixo. Meus cílios bem exagerado mesmo. E aí? Faço o acabamento aqui no finalzinho dos olhos. eu dei outro up na boneca, tiro aqui as partes de rebada que tem, vou também utilizar uma cianinha, a cianinha é essa fitinha assim, eu não vou usar uma cianinha, porque eu estou achando que está faltando alguma coisa ainda, é gente, eu sou exagerada, as vezes eu gosto de fazer as coisas com bastante detalhezinho, então eu vou pegar a minha cianinha aqui, vou tirar aqui a ponta, vou pegar o meu isqueiro, e vou queimar essa ponta, vou queimar essa ponta só para não ficar saindo, e vou colar ela aqui, vou aproveitar a cola quente, que já está aqui também, mas eu prefiro a cola de silicone fria, para colar isso, porque a cola quente as vezes fica dando relevo, se você errar também não tem como você acertar, aqui, vou fazer em cima e vou colar embaixo aqui também, aqui, vamos lá, 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 vamos lá